Gente, eu vou estar mostrando pra vocês um pequeno teste que eu fiz com o Veja Gold banheiro, lá na pia do meu banheiro, tá? Fiquem com o vídeo aí que eu vou estar passando pra vocês. É pequeno, mas vai dar pra ver o quanto ele limpa bem, tá bom? Aqui, ó, no banheiro, tá? E eu vou fazer um teste com o Veja Gold banheiro, gente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o spray, ó. Veja Gold banheiro sem cloro. Vou aplicar aqui. Apliquei. Agora eu vou passar um paninho, pra ver se sai com um paninho. Vamos lá. Olha isso, gente. Sem força nenhuma. A sujeira saiu. Nossa, Veja. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Olha. Deixa brilhoso, cheiroso. E limpo, gente. Veja Gold cozinha. Ô, Veja Gold banheiro. Sem cloro. Parabéns. Muito bom mesmo. Aprovado. Tá de parabéns. Vamos lá.